E terminou no último fim de semana na Tunísia a quarta edição do Fórum Mundial da Mídia Livre, que aconteceu paralelamente ao Fórum Social Mundial. O encontro reuniu diversos ativistas que defendem uma mídia democrática. Você acompanhou as principais atividades desse evento aqui no seu jornal, através dos relatos da Ana Flávia Marques, do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, que estava lá e agora ele está aqui no estúdio do seu jornal para contar para a gente mais detalhes sobre esse evento. Boa noite, Ana. Bem-vinda aqui no estúdio. Obrigada, obrigada pelo convite. Ana, na sua opinião, quais os principais resultados e conclusões que saíram desse Fórum da Mídia Livre? Primeiro que reunir mídia-livristas de todo mundo num cenário em que é marcado por grande concentração dos veículos de comunicação já é muito simbólico. Hoje, 40 grupos, 40 famílias detêm a comunicação no mundo inteiro, veículos da comunicação no mundo inteiro. E ali a gente conseguiu reunir mídia-livristas também do mundo inteiro que procuram uma comunicação democrática. Então, isso é um marco, né? O Fórum Mundial de Mídia Livre começou em 2009, aqui no Brasil, em Belém do Pará, quando a gente cobria o Fórum Social Mundial e a gente falou assim, peraí, não tem nenhum espaço onde a gente possa discutir uma comunicação democrática. Então, essa articulação de mídia-livristas do mundo inteiro em procurar formas de unificar essa luta, né? De ter uma luta global é um marco importante para a democratização da comunicação. Foram representantes de cerca de 120 países reunidos, né? Isso. E vocês tiraram uma carta de princípios sobre a comunicação no mundo todo, foi isso? É, na verdade, a carta, ela, a gente, no Fórum Mundial de Mídia Livre, a gente se pegou a seguintes questionamentos. Que mídia-livre é essa, né? Quem nós somos? Para quem a gente quer falar, né? E que características, né? Então, a gente chegou a discutir conceitos. Para quem que a gente está a serviço? A serviço de quem está essa mídia-livre? E a gente chegou à conclusão que a mídia-livre, ela tem que estar a serviço justamente a ser um instrumento contra-hegemônico. Então, tem que estar a serviço da luta de uma outra sociedade, né? Tem que dar voz a outras narrativas, né? A liberdade de expressão, né? Tem que se inserir nesse contexto de luta por uma outra sociedade e a luta pelo direito da comunicação. Então, essa articulação foi feita e a carta expressa um pouco isso e expressa também bandeiras que possam unificar nossa luta no mundo inteiro. Então, o marco regulatório da comunicação no mundo inteiro passa a ser uma bandeira do mídia-livrismo, né? Então, o marco regulatório da internet que o Brasil conquistou, né? Que a presidenta Dilma defendeu na Assembleia da ONU passa a ser uma defesa também, uma bandeira de outros países, né? Que isso não existe em outros países e o Brasil, inclusive, serve de certo espelho para o movimento em outros países. Então, a gente conseguiu unificar numa plataforma de luta o que é o mídia-livrismo e as bandeiras, o que a gente defende já para partir de um ponto comum. Essa questão de regulamentação, de comunicação, pelo que você observou, é um problema em outros países também? Ah, sim, claro. Uma dos reflexos da crise do capitalismo é que ela se reflete também com o poderio econômico, financeiro e também da mídia. Então, há uma concentração excessiva, né? Isso a gente já viu na Inglaterra, a gente viu aqui na América Latina e há uma concentração excessiva em outros lugares do mundo. E um próprio sintoma disso, um efeito colateral, é essa articulação, é haver o mídia-livrismo em outros lugares também no mundo inteiro. O fórum aconteceu logo depois do atentado terrorista no Museu do Bardo. Essa questão do terrorismo está presente lá na Tunísia? Ah, com certeza. Uma semana após o atentado, onde o alvo foram os turistas, né? A economia da Tunísia sobrevive, 7% vem do turismo, né? Então, acho que foi um alvo bem direcionado para mirar economicamente o país. Então, a gente andava pelas ruas, tinha arame farpado por todos os lugares, tinha o exército. A gente ficou bem próxima, a delegação brasileira, bastante animada, né? Mas a gente ficou bem próxima à embaixada francesa, que tinha o exército na frente. Mas tinha uma tensão, mas a gente conseguiu enfrentar isso com os povos unidos, pedindo paz, né? E esse foi um dos temas da marcha do Fórum Social Mundial. A gente foi para as ruas pedir igualdade, pedir também a paz, em solidariedade aos tunisianos que foram mortos no museu, e os turistas que foram mortos no museu, tinha um clima de tensão, mas a gente conseguiu driblá-lo, né? A gente conseguiu driblar o clima e conseguiu realizar as atividades que aconteceram tranquilamente. Inclusive, nós vimos agora algumas imagens da marcha que aconteceu. Como foi essa marcha? Parece que muitos tunisianos participaram também da marcha. Qual era o sentimento lá? O sentimento, um sentimento difuso, porque a Tunísia está numa transição democrática, né? No final de 2010 e 2011, aconteceu a chamada Revolução de Jasmine, que foi o pontapé da Primavera Árabe, que tirou do poder o Ben Ali, que estava no poder desde 87, né? Então, é um sentimento difuso de uma transição. Você percebe a transição democrática em todos os aspectos na Tunísia. Mas foi a primeira mobilização social de massa nas ruas após o atentado. Então, o chamado pela paz e esse chamado com vários povos unidos, várias nações juntas, fez com que os tunisianos fossem para as ruas também. Então, foi um momento muito bonito, que embora tivesse um frio e uma chuva torrencial, foi uma marcha bastante representativa, bastante ampla, diversa, em que a gente pôde ver que a unidade do povo expressa essa diversidade e expressa esse pedido pela paz e a igualdade em todo o mundo. Existe alguma próxima marcação de debate sobre mídia que vocês estão organizando, que está sendo organizada aqui no país? A gente está articulando uma roda de conversa sobre o Fórum Mundial de Mídia Livre para a gente divulgar essa carta para aqueles que não puderam ir à Tunísia, né? A gente divulgar e desdobrar ela aqui, essas bandeiras de luta, como a gente se organiza em torno daquela plataforma que foi tirada na Tunísia, né? Então, em torno das bandeiras que a gente tem que lutar ainda. E deve ser discutido também agora no segundo encontro nacional pelo direito à comunicação que vai acontecer em BH, de 10 a 12 de abril, em Belo Horizonte. A gente vai estar lá mais uma vez reunido para discutir a comunicação como direito e não como mercadoria. Está ótimo. Muito obrigada, Ana, tanto pelos relatos quanto pela sua participação aqui agora. Seja bem-vinda sempre. Eu que agradeço pelo papel que a TVT joga nessa discussão e batalha pela comunicação como direito. Muito obrigada. Obrigada.